Começa a partida! Jovemão iria pro gol! Vamos em Minas de Samba! Eu não tô ouvindo vocês! Mais alto! Mais um gol! É tudo o que o time precisa pra ganhar! Vai, vai, vai! É gol! E foi o gol da vitória! Vamos ver dentro da galera uma última vez!